A atriz da Jill nas cenas live action do primeiro Resident Evil lançado em 1996 é a misteriosa Inês. Por onde anda? Cadê você, Inês? A gente tá te procurando faz tempo, mas na verdade a mulher quer ficar low profile, gente. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje eu vou fazer um vídeo especial sobre tudo que a gente sabe a respeito da Inês, que foi a atriz das cenas live action do primeiro Resident Evil de 1996, em que ela fez ali o papel da Jill. E até hoje as pessoas se perguntam muito quem é ela, o que ela tá fazendo hoje em dia e tudo mais. A gente tem algumas pistas aqui que foram descobertas pelos fãs e a gente vai comentar um pouquinho desse histórico de informações que a gente tem a respeito da Inês. Antes da gente começar esse dossiê Inês, eu vou pedir pra que você já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like, porque me ajuda muito a engajar o vídeo. E aí vocês me perguntam muito sobre a Inês. Então, sabe aquele seu amigo que tem curiosidade ou caiu em fake news, que a gente também vai falar a respeito, sobre os atores dos live actions, das cenas live action do primeiro Resident Evil? Então, você pega o link desse vídeo, primeiro você dá o like, depois você manda pra ele, aí você fala, ó, dá o like aí também, hein, pra ajudar a chegar em outras pessoas. E ajude também, se você quiser, se você puder, se tornando membro aqui do nosso canal, porque quando você se torna membro do canal, você nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, não só aqui, mas também no nosso site, que é o residentevildatabase.com. E pra ser membro, é a partir de R$2,99 por mês. Então, vocês vão estar ajudando muito o Resident Evil Database por... 3 vezes 12, 36, menos de R$36,00 por mês, olha só. Por mês não, por ano, olha só. Eu sou de humanas. É, 12 vezes 3, 36. R$2,99, na verdade. Ainda sobe uns centavinhos ali, sobra 12 centavos. É, eu não vou saber. Enfim, enfim. Esse mistério todo em torno dos atores das cenas live action do primeiro Resident Evil são porque a Capcom resolveu não creditá-los com o nome completo nos créditos do jogo. Então, só aparece lá Charlie, Inês, Gregory, Linda, Eric e Jason, que são os atores do Chris, atriz da Jill, ator do Barry, atriz da Rebecca, ator do Wesker e o ator do Joseph. Infelizmente, a gente não tinha os nomes completos deles, pelo menos não de todos eles, né? A gente ainda vai chegar nesse ponto. E até então, o que a gente tinha de informações ou de imagens que a gente tinha deles fizeram por causa de um VHS, de um making-off do primeiro Resident Evil, lançado lá no Japão, que foi o Birth of Biohazard. E uma entrevista com o diretor do jogo, o Shinji Mikami, no quinto aniversário da franquia, para o livro Another Side of Biohazard. Entrevista essa que você pode ver a tradução na íntegra lá no nosso site, que é o ResidentEvilDatabase.com, mas eu vou ler aqui o trecho a respeito dos atores das cenas live action. Vou falar um pouquinho aqui sobre o que o Mikami falou a respeito dessas cenas, lembrando que na época teve aquela coisa do pessoal falando que era extremamente canastrão, que era meio cafona. É um puro suco dos anos 90, né gente? Mas Mikami, ele falou sobre isso nessa entrevista, então, vou abrir aspas aqui pro Mikami, quando ele foi perguntado sobre esse filminho de abertura do primeiro Resident Evil. Ele diz o seguinte, Nós filmamos aquilo às margens do rio Tama, no Japão. No começo do filme, Jill faz uma expressão parecendo que está assustada, mas não era isso. A atriz de Jill era apenas uma estudante de colegial naquela época, e tinha que correr por aí no meio da noite tomando picadas de mosquitos. Então ela fez aquela cara de quero ir pra casa. Ela era apenas uma criança imatura. Aquela gravação barata foi totalmente erro meu. Eu não tinha tempo e dinheiro suficientes. Além disso, peguei esses atores apenas pela aparência. Agora, acho que devia ter escolhido pelo desempenho, mas tarde demais agora. Então, até esse momento, era tudo que a gente sabia sobre os atores das cenas live action do primeiro Resident Evil. E aí começaram a rolar várias teorias da conspiração e a principal fake news, de que eles seriam atores de filmes adultos. E isso é mentira, tá bom? Gente, existe uma indústria bem grande de modelos ocidentais, de atores ocidentais lá no Japão. Então, eles estavam a trabalho por lá, tá? Todos eles ali estavam a trabalho. Alguns por precisar mesmo do trabalho como modelo, como ator, e outros faziam mais por hobby ali, porque achavam legal e tudo, que é o caso do Gregory, né? Que foi o modelo, o ator, na verdade, do Barry na abertura, na cena live action. Portanto, vamos acabar com essa palhaçada de falar que eles são atores de filme adulto. Acabou essa palhaçada de falar que os atores do Resident Evil 1 são atores de filmes adultos. Eles não são. Isso é fake news dos anos 2000. Não tem nada disso. Eles eram atores, modelos, eram pessoas que iam lá, faziam o teste, faziam ensaio fotográfico pra revista, fazia programas de TV no Japão, esse tipo de coisa, tá? E às vezes passava, às vezes não. Eles trabalhavam pra agências de talentos. Então, não tem nada a ver com filme adulto. Pelo amor de Deus, chega dessa história, porque eu acho que é uma coisa que acaba também manchando um pouco a imagem dessas pessoas que estavam ralando lá no Japão, entendeu? Elas não estavam ali de brincadeira. As pessoas estavam trabalhando. Nada contra quem trabalha na indústria de filmes adultos, né, gente? Mas não era o caso deles. É uma mentira. Então, vamos parar por aí, tá? Eis que nos últimos anos a gente conseguiu mais informações sobre esses atores graças aos amigos do Raccoon Stars Blog, que é um blog internacional que tem essa missão de vida, de encontrar esses atores dos live actions do primeiro Resident Evil. E aí eles começaram a encontrar essa galera. Então, eles encontraram o ator do Chris, que é o Charlie Kraslavski. Eles encontraram o Gregory Smith, que é o ator do Barry. E encontraram também o Eric Perias, que é o ator do Wesker. Inclusive, tem entrevista com o Gregory Smith lá no nosso site, que é o residentevotatabase.com. Uma entrevista escrita. E a gente tem também, mais recentemente aqui, eu fiz uma entrevista com o ator do Chris, que é o Charlie. E vocês podem conferir no vídeo da tela final, tá, gente? Na tela final eu deixo, que aí eu vou lembrar. É mais fácil pra eu lembrar do que eu deixar na descrição e nos cards. Mas, enfim. Vocês vão poder assistir essa entrevista também. E depois, o pessoal do Raccoon Stars também conseguiu encontrar a atriz da Rebeca, que é a Linda. E, mais recentemente, eles conseguiram o contato da Jill, da Inês. E aí, na época, eu até gravei vídeos sobre isso. Esse vídeo tem bastante visualização. Mas, acabou que ia rolar uma entrevista com ela. Mas, não rolou. E a gente vai chegar nesse ponto. Mas, a galera é super empenhada e encontrou muita coisa da Inês no lindo da internet, né? Então, foram encontradas várias fotos dela de trabalhos fotográficos lá no Japão dos anos 90. Gente, encontraram também cenas da Inês naqueles... Sabe aqueles vídeos de karaokê que ela gravou no Canadá? Porque, aparentemente, ela era canadense, mas estava morando no Japão. Inclusive, ela era bem novinha na época que ela morava no Japão. Tanto que o Mikami falou, né? Que ela era uma colegial e tudo. E, realmente, ela era. Ela era, assim, estudante mesmo. Praticamente menor de idade. E eu acho até que ela meio que saiu disso por bastante tempo. Porque, talvez, fosse muito para uma garota que estava em idade escolar e tudo mais. Mas, encontraram esses vídeos dela naqueles videozinhos de fundo de karaokê, sabe? Dos anos 90, gravados no Canadá para LaserDisc. E as imagens mais recentes que a gente tem da Inês são de um trabalho fotográfico que ela fez para uma marca de roupas lá no Canadá. Para uma loja de roupas lá no Canadá. Que não são exatamente roupas íntimas. Mas, sabe aquelas blusas sem costura para você usar por baixo de camiseta, cinta, sabe? Para grávida. Ou para, sei lá, você quer, às vezes, diminuir um ou dois números do seu manequim para poder caber num vestido de festa, esse tipo de coisa. Então, ela fez, algum tempo atrás, algumas fotos para essa loja. Fotos essas que também já não estão mais no ar. Mas, na época, alguns anos atrás, ela trabalhou como modelo para essa marca de roupas. E a gente não sabe de quando são essas imagens. Mas, dá para ver que ela está um pouco mais velha ali e tudo. Mas, sei lá, ela não devia estar passando dos, sei lá, dos 30, talvez 40 anos no máximo. Porque ela está super jovem e super bem ainda, né? E o Fred e o Reich do blog Raccoon Stars, eles foram atrás, foram seguindo pista, foram cavando, 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 até que eles conseguiram, gente, o contato da Inês. Ou um suposto contato, né? E aí, de início, ela topou dar uma entrevista. Inclusive, na época que eu fiz aquele vídeo para vocês, contando que a atriz da Jill foi encontrada e tudo mais, eu mandei perguntas para essa entrevista. Eu ia participar dessa entrevista. Só que, infelizmente, ela acabou desistindo de dar essa entrevista. E a gente acha que, na verdade, ela ficou um pouco assustada, talvez, com uma possível abordagem dos fãs e da mídia. E talvez ela queira preservar a sua privacidade, preservar a sua família. A gente não sabe se hoje ela tem filhos, se ela é casada. A gente não sabe. Então, talvez ela prefira continuar anônima, manter a vida particular dela, sabe? Sem galera correndo atrás de entrevista, de foto, de adicionar ela em rede social, de seguir ela em rede social. Coisas do tipo. Então, esse é o update que a gente tem até o momento, né, gente? Até o momento da gravação desse vídeo, pelo menos eu acredito que isso não vai mudar tão cedo. A Inês, que é a Jill, a princípio, não quer dar entrevista. Então, a gente vai ter que respeitar. Não é todo mundo que quer ser famoso. Não é todo mundo que quer aparecer na internet. E a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. É uma pena? É. Seria muito especial para os fãs. Mas, quem sabe, um dia ela não mude de ideia. Ó, a gente tá em 2023. 2026? Resident Evil faz 30 anos. Quem sabe a Inês não resolva aparecer nesse aniversário de 30 anos. Todo mundo sabe o quanto que a Jill é especial para mim. Eu conheci Resident Evil com 11 anos de idade. E eu, como uma menina nos anos 90, eu me inspirava muito nela. Eu queria ser ela e tudo mais. Então, se um dia eu tivesse a oportunidade de falar com ela, de ter essa entrevista, minhas perguntas nessa entrevista respondidas, Eu ia ficar imensamente feliz e honrada de pensar que aquela menina de 11 anos Que queria saber quem era aquela moça que tava ali naquela abertura Que um dia eu ia conseguir falar com ela. A Monique, de 11 anos de idade, ia ficar muito feliz. Bom, é isso, galera. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam das imagens que a gente tem disponíveis da Inês. Coloca tudo aqui embaixo nos comentários. Que eu quero saber. Não esquece que tem a entrevista com o Charlie aqui no canal. Vai estar na tela final. E a gente tem também lá no nosso site, o residentevodatabase.com A entrevista com o Gregory Smith. É só você entrar na sessão de entrevistas. Dá uma procurada lá. Tem bastante conteúdo. Mas vocês vão encontrar a tradução dessa entrevista Com o ator do Barry, que é um querido. E olha aqui, senhor Eric Perias. Só falta o senhor me dar entrevista, tá? Porque eu já entrevistei o ator do Barry. Recentemente, entrevistei o ator do Chris. Paguei o mico de contar pra ele que eu era apaixonada pelo Chris. Quando eu tinha 11 anos de idade. Você pode ver esse momento lá na entrevista, inclusive, tá bom? Vai lá ver, tá? Então, agora eu quero entrevistar o ator do Wesker. Então, Eric, libera a entrevista aí pra gente, vai. Poxa, eu acho que esse povo me vê e fica assim. Ai, meu Deus. Lá vem a louca do residente, sabe? Ai, gente, eu acho. Eu não sei. Eu tenho essa autoestima super baixa, né? Então, eu sempre fico pensando nesse tipo de coisa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.